O Ministério Público Estadual quer fortalecer a parceria com a Uneb. Essa é a intenção do novo Procurador-Geral de Justiça da Bahia, Wellington Lima e Silva, expressa em audiência com gestores da universidade, realizada no último dia 5 de maio, na sede do Ministério Público em Salvador. A Uneb e o Ministério Público são parceiros em diversas ações, a exemplo do Programa de Capacitação e Educação em Direitos Humanos, que oferece cursos de especialização e, em breve, um novo mestrado, já aprovado pela CAPES. O encontro teve a participação do reitor, Lorisaldo Valentim, da vice-reitora, Amélia Marro, e dos pró-reitores de pós-graduação, José Cláudio Rocha, de extensão, Adriana Mármore, e de gestão e desenvolvimento de pessoas, Marcelo Ávila, além da promotora de justiça, Márcia Virgens. Wellington César Lima e Silva tem 44 anos e ingressou no Ministério Público em 1991. Assumiu a chefia em março deste ano, por nomeação do governador Jacques Wagner. Legenda Adriana Zanotto